I'm a cool girl, I'm a, I'm a cool girl Nice, cold, I walk Oba! Primeiro vídeo do canal, galera! Tô muito feliz! Ao vivo! Vou tentar de novo, ok? Tudo, agenda semanal Eu tô tentando! Oba! Primeiro vídeo do canal! Gente, vai ter muita coisa boa Agenda semanal de todos os rolês e todas as festas que vão ter aqui A gente vai colocar maquiagem, bate-papo Você pode dar uma dica, quem você quer que eu faça um bate-papo assim, rapidinho Saber as coisas mais interessantes, mandar as perguntas Vai ter tudo isso E hoje, pra inaugurar, eu escolhi a festa que pega todo o Vale do Ribeira Todo mundo vem, todas as idades Eu escolhi o Carnaval de Iguape Espero que você curta Tem muita gente bonita, muita fantasia engraçada E eu quero mostrar pra você que não é daqui também Como é o nosso Carnaval Vem pra Iguape Gente, eu tô com essa princesa Ela é super fecha, ela é sempre fecha Olha pra ela um pouquinho Linda! Sabe qual é o nome dela? Ana Lua Ana veio de unicórnio, por que você veio de unicórnio? Porque representa a paz Ai, gente, eu não posso com uma coisa dessa Linda! Fala pro pessoal de seguir aí no Instagram Como tá seu nome lá? Ana Lua F Ela é linda, gente Sigam dicas, meninada Gente, eu tô com o Manuel Ele é de Minas Ó, já entrou no clima do Carnaval aqui Sempre vem pra Iguape? É, há alguns anos que eu tenho vindo Certo Gosta? O que você acha do Carnaval? Nesse Carnaval de rua que a gente tem aqui? O Carnaval aqui é sempre muito animado Já é uma tradição na terra, né? Que bom! Vai vir muitos anos aí? Ah, sim! E sempre? E sempre pintando o cabelo? Não, eu procuro entrar no clima, né? Conseguiu! As filhas, a família gosta de Carnaval Eu desrespeito a idade e entro no clima Arrasou, arrasou! Obrigada! Seja muito bem-vindo sempre! Obrigado! Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza! Fevereiro Fevereiro Eu discutei em Carnaval Eu tenho um fisco, um violão Eu sou flamenco e tenho uma negra chamada Tereza Sampeiro! Sampeiro, Sampeiro Posso não ser um bem de líder? Pois é Mas tá em casa o namorado, o gato, o papagaio Gente, olha que bacana! Quem eu encontrei aqui no Carnaval de Iguape Prefeito de Ilha Cumprida, Geraldino Júnior e sua esposa Tudo bem? Tudo bem! Tudo bem! Ele que, esse ano, você repaginou o Carnaval da Ilha Cumprida, né? Fala um pouquinho pra gente o que aconteceu lá Bem, na verdade a gente procurou Procurou fazer algumas adequações A ideia realmente era estimular o Carnaval mais família É lógico que Dentro da atual situação econômica do país Ilha Cumprida também foi afetada A gente procurou tirar da Copacabana Levar isso pra vinda da beira-mar Deixar tudo mais Mais integrado, né? De uma forma que desse mais segurança pras pessoas também E eu acho que tá dando certo Pelo menos as pessoas Realmente o retorno das pessoas tem sido nesse sentido Não, deu super certo Porque durante o dia tem o latão, gente Tem uma lata Que é um trio elétrico de lata, né? Isso, é uma novidade Que a gente acabou Acabou tomando conhecimento há pouco tempo E encaixou direitinho Na nossa proposta Não havia escola de samba esse ano E a gente precisava trazer alguma coisa diferente E a lata eu acho que encaixou direitinho nisso Deu super certo Tá cheio E hoje vocês vieram curtir o Carnaval de Iguape? Exatamente O Carnaval de Iguape é muito bom O Wilson sempre está lá nos prestigianos Esteve no verão Nos eventos esportivos e nos shows E hoje nós viemos prestigiar o Carnaval de Iguape também A Doroteia é uma delícia E por que vocês não vieram todos assim, fantasiados? A gente acabou vindo na correria E acabou não dando tempo Mas sempre que a gente pode, a gente vem sim Obrigada, viu? Foi um prazer O prazer foi nosso Obrigado pelo espaço Obrigada, bom Carnaval a todos Obrigada Gente, esse é o Bira Ele é meu melhor amigo Olha, eu declarei meu amor pra você agora É cortado isso depois, né? Por isso tá falando Ele vem pra cá desde criança, né? Ele é de São Paulo Mas praticamente mora aqui também O que você tem pra falar pra galera que não conhece? O que é o Carnaval daqui? É um Carnaval bem simples É tudo bloquinho de rua Mas está crescendo bastante Está ficando estruturada E cada vez mais as pessoas estão vindo pra cá Pra curtir Sem problema de assalto Sem problema de ficar preocupado com carteira Com bolsa Vem família, vem criança Vem idoso Vem de tudo Então é um lugar bem gostoso pra curtir Obrigada Falou bonito Acabou já, só isso? É, né? Meu melhor amigo Tem que falar pouco E hoje está curtindo o Carnaval Mas já tocaram também Fala pra gente como foi aí A gente está no bloco Paracetamal Tocamos antes de ontem E tocamos amanhã Vai ter Missy Coringa Vai ter Maduzei e Gabriel aqui no trio na praça DJ Caio, nosso amigo que está aqui atrás Muito top Festa top E vocês tem que vir pra Iguap Pra passar o Carnaval aqui Que é o melhor que tem O que vocês tem a falar Das chamadas que vocês fazem pro show? Teve uma chamada que eles fizeram Que eles falaram que eles iam a nado E eles saíram nadando De verdade O que foi essa ideia? Na verdade É que a gente é meio doido mesmo Pessas coisas, sabe? E a gente quando contratam o nosso show A gente não vai só pelo show A gente veste a camisa mesmo E a gente acabou tendo essas ideias Das chamadas Mas pra agradar a galera e tal Fazer um negócio diferente E o pessoal tem gostado bastante A gente dá risada pra caramba E tamo aí Super animado A gente tenta fazer algo fora do normal, né? Eu tô vendo Eu tô vendo, gente Olha isso, gente Não dá Não, você tá incrível Prazer Rocheila Obrigada, meninos Mandar um beijo pro canal Oba Matheus Henrique e Gabriel Combinado, hein? Gente, esses meninos acabam comigo DJ Caio aqui Fala pra mim No que você se inspirou? Não sei, velho Tavam as meninas na casa Sai, seus viados Resolveram me maquiar Me incrementar E aí a gente entra no clima da festa E acaba se divertindo Do eletrônico para a marchinha? Talvez, talvez Talvez só no eletrônico Tá sendo bulinado Estou sendo bulinado Sai daqui, seus viados Porra Obrigada, querido Valeu Até mais Gente, eu tô aqui com essa linda A blogueira do Vale do Ribeira Com o maior sucesso Começou faz pouco tempo E já tá arrasando, né? Ah, eu não sei o que tá dizendo, né? Mas eu tô feliz com a repercussão Que tá dando a página, o blog Tô muito feliz Agradeço, lógico, a vocês Que são seguidores, né? Meu, eu não tenho nem o que falar É só agradecer Só muito obrigada A todos vocês que me seguem Ela tá linda, gente Ela tá de sereia Olha essa mulher de sereia Um minuto de silêncio, pessoal Ela que tem Você tem o quê? 21 mil seguidores, né? Atualmente são Somos 21 no Face Mais 21 no Insta Tem pessoas que seguem no Insta Não seguem no Face, né? Totalizando Eu acho que tem uns 30 mil Umas 30 mil pessoas Que bacana É fácil Não é fácil ser blogueira, né? Fala aí Eu entrei nessa onda agora E muito De eu ter entrado, gente Foi essa diva aqui Que me pilhou Falou Faz o canal Faz o canal Eu sou muito grata a você É uma linda Ela é linda Ela é perfeita Que nada Você que é Você sabe que Você vai crescer muito Você tem tudo pra crescer E o que eu puder ajudar Eu super vou ajudar Porque Cara, a gente tá aqui pra crescer juntos Sempre Você sabe disso, né amiga? A diva A diva sempre Viu? Eu perguntei pra você Você não me respondeu É muito difícil Administrar a página? Você posta coisa todos os dias? Não Não é Não é fácil É difícil Eu tô aprendendo Cada dia É um novo aprendizado Tá sempre surgindo coisas novas, né? Meu Não é nem um pouco fácil A gente tem que tá sempre Tem carinho Nossa A gente sente O gostoso é você sentir o carinho do público E isso te dá muita força Pra você continuar no dia a dia Pra você continuar Seguindo e postando Você vê os amigos A família Os seguidores Você vai fazendo amigos Ao decorrer do tempo Ao decorrer dessa jornada Que você vai crescendo Mas não é fácil Não é nem um pouco fácil Mas vale a pena Cada postagem Cada publicação Mas você tira de letra, né? Rainha Gente A sereia mais gata Do Carnaval de Guap Por favor Por favor Olha esse look Fica por baixo, né? Para, né? Amiga, de vez em quando Eu tento ser discreta Você percebeu, né? Faz parte, né? Eu tentei ser neutra Mas eu não consigo Porque se não for pra causar A gente nem sai A gente nem vai Gente, eu tô com o Dionísio Ele é de São Paulo E ele tá entrando Ele entrou no clima Mas ele faz uma coisa muito séria Que honra ter você aqui Fala pra gente o que você faz Obrigado Mais uma vez Estou aqui no Carnaval de Guap E a ideia aqui É contemplar Esse patrimônio material A cidade Ela tem Seu reconhecimento Pelas edificações Pela cidade histórica Mas o valor Do Carnaval Que é o patrimônio material É um grande tesouro Também pra cidade E é uma festa democrática Onde as pessoas Colocam suas fantasias E vêm pra se divertir Então Isso Além de ser milenar E Guap Mantém com bastante competência Nesses últimos anos Que bacana Você faz o que em São Paulo? Eu sou presidente Da Comissão Polícia de Folclore Eu tenho trabalhado Nos últimos 15 anos Nas redes populares Como Salvador Recife Pernambuco E na cidade de São Paulo Que mantém a tradição Do Carnaval Com Boitatá Com Zé Pereira Paredão Que aqui sai Todo dia ao meio dia Que é super tradicional E o Doroteia O banho da Doroteia Talvez seja um dos blocos Mais significantes do Brasil Tem no Rio de Janeiro Tem em Santos Tem aqui em Iguape E cada um tem a sua identidade Preservada A de Iguape Termina com banho Então Essa é a grande festa Também de Iguape Que bacana Ter um parecer De um cara tão importante É uma honra Pra gente do Bobá Obrigada Imagina Obrigado Bom Carnaval pra todos Obrigada Gente Essa é a Liz Ela é rainha de bateria Do Bafão Não perca Fala pra gente Como é desfilar Nesse bloco Tão bacana Então Esse foi o primeiro ano Do bloco do Bafão A gente veio Entre amigos Em meio desse bloco Pra fazer uma parceria Com o pessoal da cidade E alguns integrantes Do Vale É o primeiro ano Que a gente tirou O bloco GLS Foi mais entre amigos mesmo Mas Iguape Teve uma aceitação Muito boa Sobre a diversidade mesmo Eu acho que a gente Tem que cada vez Ir abrindo mais A mente do povo Pra acabar com essa história De preconceito mesmo Teve muitas famílias Amigos Sabe Ontem na praça Foi muito legal Teve muita aceitação O bloco Pelo primeiro ano Né Não Eu vim aqui E eu Eu dei uma passeada E eu olhei Gente Foi demais Ela tava Tipo hoje Ó Não sai por menos Por favor Dá uma voltinha Querida Ela tava maravilhosa Desfilando Eu falei Não, não posso deixar De entrevistar ela Você arrasou Você tá certa Show preconceito Zero preconceito Né Zero preconceito Viva a igualdade E respeito Em primeiro lugar Sempre Obrigada Amada Eu tô tentando Ser um travesti Mas eu tô chegando lá Eu tô chegando lá Você é linda Sabe que eu sou seu fã Né Gente, eu também sou sua Obrigada Gente, esse é o Ruda Um dos garotos mais bonitos Do Vale do Ribeiro Imagina Agora quem vai atravessar Respórter Sou eu O que você tá achando Do Carnaval Iguapente Incrível Todo mundo arrasou Nas fantasias E eu tô amando cobrir E o que você tá achando Demais Demais Todo ano aqui Tá top Arrasou Obrigada Valeu Gente, agora eu tô acabada Tô encalhada Você me pediu em casa Eu também tô Eu também tô Tomei um pé na bunda Por favor, me peça em casa Casa comigo Não perca Você achando que eu não peguei ninguém no Carnaval Peguei Col고요 Puxou Muitos Então Eu também tô Muitos it é Isso acreditável Calar 女